Um fato muito interessante, para cumprir uma mitzvah que não tem outra pessoa que for fazer, a gente deve parar o estudo de Torá para cumprir aquela mitzvah. Mesmo se a pessoa estivesse ocupando os assuntos mais espirituais, Masei Merkavah, que fala sobre a Kavah Celestial, níveis de Kabbalah e tudo isso, para o estudo para cumprir a mitzvah. E muito mais a reza, a gente para, reza para fazer a mitzvah, se não tem outra pessoa que pode fazer aquela mitzvah. Porque a reza é o intelecto, a reflexão em Deus, o amor e o temor intelectual. E o motivo é, como foi falado no Tânia antes, que toda a ideia é a gente refinar as faixas desse mundo, refinar a matéria com mitzvot físicas na prática. Por isso que o Moshe queria entrar na terra de Israel. E não só por isso, mas o motivo. Que a verdade é que é muito, muito especial as mitzvot na prática, e inclusive estudar as ala roda as mitzvot, o que fazer, isso é muito mais do que as reflexões de amor e temor intelectual. Ah, mas eu estou refletindo em Deus, eu estou rezando, me aprofundando, eu estou me grudando em Deus. Como está escrito, o Ledolfo acabou, se grude nele. Como assim se grudar em Hashem? Você não consegue se grudar em Hashem. Através das suas mitzvotas, das suas reflexões, das condutas de Hashem, bondade, de verdade, etc. De qualquer jeito, a pessoa não se gruda, mesmo nessas condutas supremas, somente na mitzvot, na existência, não na essência. Quer dizer, a gente tem uma conexão com a bondade de Hashem, com a civilidade de Hashem, mas a gente não pega a essência. Como Abraham Avino falou, eu sou pó e cinza. Abraham Avino, ele era a personificação da bondade de Hashem aqui nesse mundo. Ele era o resto, era a bondade pura. Mesmo assim, ele fala que a bondade dele, perante a bondade espiritual, é como pó e cinza. Imagina a cinza de uma árvore, que a grande parte da árvore é o elemento terra. Mas não dá para comparar uma árvore frondosa, bonita, com os cinzas daquela árvore. Mesma coisa que Abraham fala sobre si. Aqui no físico, não dá para comparar com a bondade de Atseluto. E muito menos não dá para comparar com a luz infinita de Hashem, que é infinita. Leito, marchava, atvista, meu pensamento não consegue captar Deus, nem em Deus, nem em sua luz. Não só o próprio Deus, a essência, a luminária, a luz, a expressão dele que é infinita, também não. A expansão da vitalidade que sai dele. Somente a gente pega a existência. A gente entende que existe Deus, a gente entende que existe a luz de Deus, mas a gente não pega a essência, o que é que a gente não consegue alcançar. A gente entende que Hashem cria tudo, mas não pegamos a mahuta, a essência. Mesmo os níveis mais elevados, os anjos, etc., não conseguem captar o próprio mahuta, a essência de Hashem. Como está escrito que os anjos falam, Kadosh, 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 Hashem, Tzivakot, muito santo, muito enotecido. O que nível sim consegue captar seria usar no Lim Hanetzalim, as consequências, vamos chamar assim, do mundo de Atseluto, que são uma manifestação do Criador, não só uma criatura. Então está escrito que a consequência consegue captar a sua causa, como está explicado no Yitzhaim, como que um nível se investe no outro, as partes do fim, os 10 seferot, é um assunto muito profundo, como um vai se investindo no outro. Mas criatura, nenhuma criatura mesmo, a alma de Atseluto, o Tzadikim, não consegue captar a essência de Hashem, como Moshe Rabbeinu fala, Deus falou para o Moshe Rabbeinu. Olha, você vai ver só a parte de trás, a minha frente você não vai ver, ou seja, a gente só consegue entender que existe, mas não entender a essência mesmo. Então, nas mitzvotas, o Tzadikim vai explicar na continuação, que a conexão é com a essência. Enquanto estudar a Torá, ou rezar e refletir, você está entendendo a metziuta, a existência de Hashem. Mas nas mitzvotas, mesmo sem você entender, a conexão é com a própria essência. Mas nas mitzvotas, mesmo sem você entender, a conexão é com a essência. Mas nas mitzvotas, mesmo sem você entender, a conexão é com a essência. Mas nas mitzvotas, mesmo sem você entender, a conexão é com a essência. Mas nas mitzvotas, mesmo sem você entender, a conexão é com a essência.